Coração Aú Lá de coração Lá de coração Eita, esse hit é bom Tudo bem, Juliano? Boa tarde Boa tarde, tudo bem? Do cadê meu bicho pro Lá de coração Você gostou do meu? Aú Boa tarde pra você que tá nos acompanhando Delícia, né? Hora da Venenosa está no ar, olha A gente começou aí com esse novo hit Que chama Coração Cachorro Que tá tocando e bombando por aí Como é que é isso, Carol? Lembra a música eletrônica? Tem meio estilo de forró É um tipo de música nova? É um forró eletrônico Já ouviu falar de forró eletrônico? Não, um forró pra mim é aquele lá com sanfoninha Então, é um forró eletrônico Com tu, 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 pianinho Batidinha Chama Coração Cachorro? Chama Coração Cachorro O hit é dos meninos Avni Vini e Matheus Fernandes Tá bombando, gente Cerca de 121 mil vídeos postados na rede social Aquelas trends que o pessoal faz Aqueles videozinhos que o pessoal faz com a música? Com a música Daí faz o As dancinhas do TikTok Cadê o Matheus? Podia gravar um vídeo pra botar nos nossos Reels Fazendo assim Gente, não sei Não sei, não sei Ó Tá bom Gabi já falou que vai gravar Então precisa vir não, Matheus? Gente, não precisa Você, Matheus Eu não conheci as duas Eu já tinha ouvido a música, lógico Mas eu não sabia o nome da dupla, não Pois é, gente E daí essa melodia Esse É do Same Mistake É uma música do James Blunt Cantor inglês, britânico Lá em 2007 Ele lançou o Same Mistake E aí eles usaram essa parte do Aú 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 Uma deles? Não é da duração, gente E o mais legal, gente Esse vídeo que o James Blunt gravou Postou nas redes sociais dele Cantando a música Coração Cachorro Parabenizamos os meninos Vamos ver esse vídeo? Parabéns Que eles estão na primeira aí das paradas E só que ele falou o seguinte, ó Vou mandar também os dados bancários Em breve Para os meninos pagarem Direitos autorais, né? Roda o vídeo aí, vamos ver Roda pra você ver Música 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 Adorei O James Blunt que publicou Achei bem legal Levou pra um lado divertido A história E os meninos afirmaram Sim que citaram Essa parte Mas que não é plágio não Que é só uma citação Lá na música do Aú Daqui a pouco você vai conversar com o Pitch que é da Central Aú Gente Eu amo essa música A gente separou um trechozinho, tá? Pra você ver caso Da música original? Da música original, é Do gringo isso? Do gringo, do James Blunt Vamos ouvir, vamos ouvir Vamos ouvir, vamos ouvir Não, não é essa não, é pode pôr o clipe Ah, o clipe da original agora, hein? Aú 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 A fase da música é mais animada, tá? Aú 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 Aú